Sr. Presidente, Srs. Deputados, de facto o PSD tem tudo. Tem uma desintegração, uma descoordenação completa dos serviços de saúde mental e de psiquiatria na RAM. Jovens para um lado, adultos para o outro. Tem intervenção reativa, zero proativa. Reabilitação psicossocial, zero. Vão votar esta proposta, mas ficarão com a responsabilidade desse ato. Muito obrigado.